Após as fortes chuvas do fim de semana, um buraco voltou a aparecer na Avenida Independência em Ribeirão. Uma outra cratera surgiu também próximo ao viaduto da Meira Júnior. Então vamos pra lá ao vivo com a Ximene Osório. Ela traz os detalhes pra gente. Ximene. É André, parece até piada, viu? Mas é a quinta vez que esse buraco se forma aqui na Avenida Independência, Zona Sul de Ribeirão Preto. No mesmo lugar, viu? O buraco está na pista de quem vai aí pra Zona Sul da cidade, como o Ortega está mostrando, na faixa da direita, entre as ruas Prudente Moraes e Campos Salles. O que acontece aqui? Mais uma vez, problema com as galerias de águas pluviais. A enxurrada veio forte. As chuvas do último sábado provocaram diversos estragos na cidade. Pontos de alagamento foram registrados e, mais uma vez, a rede não suportou essa água toda na Avenida Independência. A construtora responsável pelas obras já deu início aos trabalhos de reparos. Estão fazendo aí uma escavação maior ao redor dessa cratera pra acessar a galeria e fazer a troca. Quem passa todo dia por aqui se pergunta, né? Será que dessa vez vai conseguir arrumar? Mas só após uma próxima chuva é que nós vamos saber. Falando de trânsito agora, por conta dos trabalhos, apenas a faixa da esquerda está liberada para o tráfico de veículos. Então, o motorista deve tomar muito cuidado ao passar por aqui, já que essa faixa é exclusiva para o ônibus. Passou a obra, então? Volta pra faixa da direita, porque senão pode levar multa. E a infração é considerada gravíssima, viu? Valor de quase 300 reais. Mais sete pontos na CNH. O outro buraco também está aberto aqui, próximo ao viaduto da Amera Júnior. O local está sinalizado, foi sinalizado depois, né? Então, principalmente, incomoda, né? Principalmente quem sai da Avenida Francisco Junqueira e acessa aqui a Independência pela alça ali ao lado do viaduto. A gente vê até nessas imagens recuperadas que nós fizemos mais cedo, que tem uma peça de veículo ali no buraco. Por quê? Na chuva do sábado, um carro acabou não vendo por conta da enxurrada, não viu esse buraco, ficou com as rodas presas, então, nesse asfalto danificado. Mas agora já está sinalizado. No sábado, era esse risco maior. A prefeitura disse que o reparo lá ainda não começou, mas que deve ser feito até o final da semana. Então, enquanto isso, paciência e muita prudência ao trânsito, viu, André? Situação complicada e aí fica a pergunta, né? Quinta vez que esse buraco se abre aí na Avenida Independência, perto da Amera Júnior. O que aconteceu, né, Ximene? Daqui a pouco vai ter que manter máquina aí sempre, porque com a chuva mais forte, esse buraco reabre, né? A gente espera que agora o serviço seja bem feito e descubra o que está ocasionando esse cenário aí, né? Obrigado, Ximene, pelas suas informações e até já.